Conscientizar a sociedade sobre a importância de combater a sonegação. Esse foi o objetivo da Caravana de Educação Fiscal, que por dois meses percorreu 15 municípios do interior do Estado. Hoje o seminário que encerrou a ação reuniu na capital representantes de 70 municípios da região metropolitana e da Costa Doce. A Caravana de Educação Fiscal chegou a Porto Alegre para reforçar o alerta. Dinheiro sonegado é dinheiro que deixa de ser investido em saúde, educação, segurança e serviços públicos. Por isso, é dever de cada cidadão fazer um controle social para garantir o recolhimento correto dos impostos. O simples exercício da cidadania de pedir a nota, você pode estar terminando com uma cadeia imensa de sonegação. E o outro exercício de cidadania diário é acompanhar o gasto público. Nós temos portais de transparência, nós temos os municípios, a partir da lei de acesso à informação, os municípios todos tiveram que também fazer os seus portais de transparência. Quando é que foi de dinheiro para o meu município? Onde é que o prefeito gastou? Em qual área? Todos podem fazer esse exercício. É um exercício de cidadania. O Fórum de Cidadania e Educação Fiscal de Porto Alegre reuniu professores, gestores municipais e representantes de entidades cadastradas no programa Nota Fiscal Gaúcha, que faz sorteio de prêmios como forma de incentivar os cidadãos a pedir nota. Obrigada. Obrigada. Obrigada.